E aí, professor Maurício na área, educação na veia, bora povo, vamos lá. Nós estamos fazendo agora a correção, é o segundo vídeo sobre a aula 2, função exponencial, potenciação. Então tem uma atividade, de tarefa para vocês, que eu passei no clésio 1 e eu quero que vocês resolvam. Agora, o exercício é este aqui, com base até em uma atividade que a gente passou e eu quero que vocês me resolvam essas propriedades da potência. Pare o vídeo e tente resolver. Bora, você que parou, agora é comigo. Vamos lá, propriedades da potência na mesma base, na multiplicação o que eu faço? Conservo a base e vou somar os exponentes. Vou pegar o 5 mais o 7. 5 mais o 7, dá 12. 3 elevado a décima segunda potência. Na divisão de potência de mesma base, o que eu faço? Eu diminuo os exponentes. Então vou pegar o 8 menos 2. E 8 menos 2, até antes de eu sair de casa, dava 6. Potência de potência. Conservo a base e vou multiplicar os exponentes. O 2 vezes o 3, vezes o 10. E aí nós vamos ter 5. 2 vezes 3 são 6. 6 vezes 10 são 60. Bora, vamos lá. E aí? Multiplicação de potência de mesma base. Conservo a base e vou somar os exponentes. O 6 mais o 3, menos o 5. 6 mais o 5, menos o 5, são 4. Ou seja, 2 elevado a quarta potência. Divisão de potência de mesma base. Conservo a base e diminuo os exponentes. Menos o 6, menos o 4. Opa, vou ter que colocar dois sinais negativos. Correto? E aí a nossa conta vai ficar 9, menos 6. Ok? Ficou menos 6. E aí a gente tem que atentar o seguinte. Esse sinalzinho ali vai mudar agora, né? Menos 6. E aí menos com menos dá mais 4. E aí a gente fecha a conta com 9. Ok? 6 menos 4, são sinais diferentes. Eu tiro, dá 2. O sinal do maior prevalece. 2 menos 2. E esse último cara, todo cabeludo aqui cheio de conta. E a gente conserva a base. E vai multiplicar os exponentes. O 2 vezes o 3, vezes o 4. E aí a gente vai ter 3 quartos elevado a quanto? Vamos lá. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Beleza. Última. Saideira. Tá aí. Eu quero que você resolva essas operações com potência. Cara, é tranquilo isso aqui. Tá bom? Vamos lá. Só que a gente vai fazer um pouquinho devagar. Nós temos aqui primeiro uma multiplicação de potência. Então vamos colocar o exponente 1 aqui. Então vamos embora. Vamos resolver em cima e vamos resolver embaixo ao mesmo tempo. Aqui na multiplicação eu vou somar os exponentes. 5 mais 1, 6. Então vai dar 2 elevado à sexta. Divididos por 2 elevado à terceira. Ok? Embaixo. Potência de potência. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2 elevado à sexta potência. Dividido por 2 elevado à quarta. E aí? Divisando a potência na mesma base, conserva a base e diminua os expoentes. 6 menos 3 dá 3. Embaixo. Divisando a potência na mesma base, conserva a base e diminua os expoentes. 6 menos 4 dá 2. E para fechar a conta, nós continuamos tendo uma divisão. Esse aqui é esse dividido por esse. Conserva a base e diminua os expoentes. O 3 menos o 2. 3 menos 2 dá 1. Bora para o próximo. Vamos lá. Resolvendo. 3. 2 vezes 3 dá 6. Sinal mais com menos dá menos 6. Dividido por 3 ao quadrado. Ok? Vezes 3. E aí? Divisão de potência na mesma base, conserva a base e diminua os expoentes. 6 menos 2 dá 4. Continuamos a conta. Aqui tem divisão. Vou diminuir. 3. 6 menos 2. Menos 6 menos 2 dá menos 8. Vezes 3. Embaixo 3 à quarta potência. E aí? Agora eu vou somar. Menos 8 com mais 1 dá 3 elevado a menos 7. Correto? Embaixo 3 elevado à quarta. E aí? Divisão, conserva a base e diminua os expoentes. Ficaria menos 7. E o 4 aqui dá menos 4. Menos 7 com menos 4 e menos 11. Caracas, professor. Desafio. O cara tem um vídeo corrigendo. Beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo. E boa semana para todos. Tchau.